Bem-vindo ao canal de estudante do áudio, meu nome é Jorge Esteves, produtor musical e estudante de áudio há 35 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E dando continuidade ao nosso curso do QQ Alkibi Band Lab, no módulo de hoje iremos conhecer o modo simples e prático de controlar o pan e o ganho de uma faixa de áudio. Uma técnica crucial, principalmente quando você tem uma faixa com vários trechos de gravações ou em edições de áudio para vídeo. Então é muito importante que você conheça esse procedimento porque irá tirar você de um aperto. Então prepare a sua mente, pois até o final desse tema você terá conhecimento de uma técnica que com certeza irá precisar usar ela um dia. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito também para deixar minha gratidão a você pela sua paciência e compreensão pela minha deficiência na fala. A toda a família do áudio de coração, meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E não perca todas as terças e sexta-feira sempre um novo estudo sobre esse fascinante mundo da produção musical, acionando o sininho logo abaixo. Então para agilizar, já estou aqui com o Kekualk aberto nesse projeto e nele nós vamos ver todos os procedimentos do tema de hoje. Eu vou começar falando do pan por ser um assunto de explicação mais simples. Como sabemos, você usa o pan quando deseja que um som se movimente dentro do campo estéreo, ou seja, a finalidade é criar o movimento de um som para o ouvinte. Método muito usado nos áudios do vídeo. Por exemplo, no cinema, você vê um helicóptero passando ali na tela, de um lado para o outro da tela, e tem as caixas 7.1, 5.1. O áudio e a imagem acompanham-se simultaneamente, é sincronizada. Você vê o helicóptero passando e o áudio vai também correndo junto, dando a sensação de um realismo. Na música também, ela é usada para prender a atenção do ouvinte. Por quê? A gente devemos lembrar que nós, seres humanos, por instinto, temos como aprendizagem a ter o foco da atenção a tudo que está em movimento. Você está num lugar, você vê qualquer coisa se movimentando, a sua atenção se move para ali. E não só dos olhos, como também do ouvido. Então você ouve uma coisa em movimento, você olha para trás, escuta um barulho atrás, está em movimento. Você está sempre atento. Então, usa-se isso na música para prender a atenção do ouvinte. E como eu disse, para criar esse movimento, eu digo movimento, pois para simplesmente você deixar o áudio de um lado do campo estéreo, basta você vir e utilizar o botão do pan. Você chega aqui no pan e joga lá para a esquerda, direita, como está aqui, 20%, 40%, 49%. Então, você usa o botão do pan e deixa ele lá estacionado do lado esquerdo da caixa de som, ou do outro lado, ou no meio. Nós não estamos falando aqui de equilíbrio tonal, nós estamos falando de movimentação de pan para chamar a atenção do ouvinte. É a chamada edição criativa, mixagem criativa. Então, vamos para o uso do pan em movimento. E para isso, você vai vir até a track, a faixa que você queira. Eu vou escolher aqui uma qualquer. Pronto, aqui. Vamos botar aqui esse sino aqui. Pronto, está esse sino aqui. Vou botar aqui no ponto. E venho até clip. A última opção aqui embaixo, automação de clip e pan. E, lógico, quando eu boto em cima da linha, se forma um lápis que você bota e vai colocando aonde você deseja fazer a sua movimentação. Eu vou aumentar aqui. No caso, porque aqui o áudio é bem pequeno, é curto. Então, vamos botar aqui. Eu quero um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e outro aqui, e fecho aqui. Então, eu chego aqui em cima. Então, pego a ferramenta, boto aqui em cima até que forma essa seta aqui. E posso mexer por completo, com tudo, com pan, que aí não estou mexendo. Eu estou apenas jogando para um lado e para outro. Isso, para isso, eu movimento. E vocês notem que, conforme eu faço, lá, você enxerga o que está acontecendo. Então, eu posso chegar aqui nesse ponto aqui e selecionar. Falo que esse ponto aqui, eu quero que desça para cá. Seleciono essa área aqui, eu puxo e falo que esse ponto eu quero para cá. Seleciono essa área aqui e falo que esse ponto, que eu fiz o nó, ele venha para cá, bem longe. Então, olha só como é que ficou a situação aqui. Eu vou solar e vamos lá, ó. Como eu poderia também fazer correr, eu puxava o nó para cima aqui e ele passando de um lado para o outro, ó. Então, essa parte aqui, agora, ele vai correr daqui de uma caixa para outra. Então, vamos ver, ó. Viu? E com isso, você cria o movimento de pan e vê visualmente o que está acontecendo aqui, ó. E vê o que está acontecendo graficamente. Selecionar tudo. Vou clicar em cima de um nó e falar que eu quero limpar tudo. Pronto. Então, agora, ele está com pan que estaria naturalmente, certo? Então, como vimos, a coisa é bem simples. Vamos, então, entrar agora no campo mais complicado, que é o ganho. E do módulo passado, antes desse tema, eu falei ali naquele módulo sobre a importância de ter conhecimento sobre a função do controle ganho, né? Ali nós vimos que, apesar de ambos parecerem ter a mesma função, o uso de um no lugar do outro pode destruir o áudio e todas as edições de mixagem que você irá fazer vai ser e vão. Então, antes de entrarmos no foco do tema, eu tenho que dizer também que para que você tenha essa facilidade aqui gráfica, é necessário que a sua DAO esteja atualizada, pois esse processo faz parte do último pacote de atualização. E para saber se o processo está habilitado, você tem que vir até preferência, apertando o P do seu teclado, vindo aqui em preferência ou através de editar, vem até personalização, exibir e certifique-se que está habilitado aqui, mostrar envelope em escala de porcentagem, que se estiver desabilitado não vai mostrar. E também mostrar atenuação de fade de clip, que isso ajuda para quando você fizer o clip lá, você ver aumento ou diminuição através da onda aqui visualmente. manda aplicar e ok, eu não vou, já está habilitado lá. Então, agora que o procedimento foi habilitado, eu sei que ele está habilitado lá, vamos ao processo entendendo que o uso do ganho é o quê? É aumento ou atenuação da intensidade de sinal. Isso quando ele está fora do contexto padrão do que foi gravado entre todas as peças. Então, você tem que entender isso. Não é quando o volume está em diferente nível, porque, nesse caso, logicamente que você vai usar um controle de volume para resolver esse impasse. Por exemplo, aqui eu tenho essa guitarra aqui, ela está, tem parte que está baixinha, tem parte que está alta. Se eu quiser aumentar o volume de uma área, não a intensidade, o volume, por quê? Ela foi gravada de uma vez só. Então, algumas partes, o menino lá, ele tocou um pouco mais baixo, mas isso está dentro do padrão. Tem picos que eu posso resolver com compressor. Então, aqui vai ter equalização e tal. Então, eu posso chegar aqui nessa área e fazer uma automação de volume numa área que eu quero aumentar ou diminuir. Aí é uma outra situação. A situação que eu vou dizer agora, e até para um melhor entendimento, eu vou mostrar a coisa assim de uma forma prática. Eu não tenho aqui o que eu deveria ter para mostrar realmente. Eu vou aqui diminuir o tamanho e vamos escolher duas peças. Vamos ver aqui, esses dois aqui. Deixa eu ver o tamanho. Vê que as duas peças foram gravadas, mas uma está num sinal de gravação mais alto do que a outra. Eu vou cortar aqui e vamos simular, imaginar que essas duas peças são a mesma. É a mesma coisa, só que eu gravei em dias diferentes. Em vez de eu gravar no mesmo dia, eu gravei essa parte no dia e esqueci de deixar lá a coisa, o volume, não me lembrava e também não me preocupei com isso. Gravei de qualquer forma e depois eu descubro que a intensidade é de sinal. Se eu chegar aqui no 0dB, aqui vai chegar a 10dB. Aqui no 0dB, aqui no máximo, né? Se eu chegar aqui e aumentar o volume no máximo, aqui está chegando a 3dB. Então, há uma disparidade muito grande entre um áudio e outro. Isso é muito usado no vídeo ou em locução, que você tem dois microfones e você, à vez, quer botar num track só, todas as duas pessoas falando, ou peça, ou instrumento, cantor, não importa. Um áudio. Então, você quer botar num track só, você vai ter necessidade, porra, às vezes, um falar mais baixo, outro falar mais alto. Para ter um controle dinâmico, de controle de intensidade de sinal, você vai usar o ganho, como é o caso aqui. Então, vamos supor que aqui é uma pessoa falando, aqui já é outra, ou eu gravei isso aqui num dia, gravei no outro e ficou assim, uma disparidade. Não é essa situação aqui e aqui até com volume eu resolveria. Mas vamos fingir que é. Aqui está muito baixo esse sinal. E como eu disse, a forma de reparo agora ficou muito simples, porque você vai ver aqui, vai ver na tua cara, o resultado de forma visual. Isso era um procedimento que tem no Protus, que eu sempre admirei. Eu gostava desse procedimento, você dá ganho lá e vê visualmente aquilo que está acontecendo, e não só com o ouvido. Lógico, o ouvido é quem comanda tudo, mas você tendo também o auxílio visual, ajuda muito. E agora, o que eram as exclusividades lá do Protus, veio para cá para o nosso BandLab. Graças a Deus, a coisa é bem mais simples. Então, vamos lá. Então, eu tenho que dar ganho nesse aqui, que está menor do que esse aqui. Se eu tocar, lógico, você vai ver isso. Eu vou aqui, solar e vamos longe. Viu? Então, eu quero aumentar o ganho dessa área. Chego ali, em clipe, vou lá na última parte, e venho aonde? Ganho. Já se cria um envelope. Como está cortado, ele já cria até os nós. Está vendo? O nó aqui na interseção dos dois áudios, que não precisava, porque eu fui burro, era para ter cortado e colado ele aqui, e não jogar um sobre o outro, mas vocês entenderam. Então, o que é que eu faço? Eu quero dar ganho nessa área aqui. Eu posso chegar, selecionar a área, e aumentar aqui. Você também, se você apertar o botão CTL do teclado, você também tem o controle. Onde você estiver, ele vai aqui. Aqui ele fez uma gangorra. Se eu jogar aqui, selecionar o CTL e apertar no meio, ele faz essa gangorra também, tanto para um lado, como para outro, certo? Então, eu quero aumentar esse aqui. Então, eu chego, seleciono essa área, e quero aumentar. Então, o que é que eu faço? Eu já, visualmente, fica até melhor. Vou aumentar ali para me ver. Então, eu chego aqui, eu vou, olha lá, e pô, veja isso aqui e por aqui, que aqui está com muito pico, aqui houve muito pico. Então, olha lá, aproximei, viu? Agora eu vou tocar. Veja aqui o que acontece. Viu? Ficou fácil agora, porque os dois têm a mesma intensidade sonora. Para me controlar através do volume aqui, vai ser mais simples, porque eu tenho esse controle. e até, se eu quiser botar volume, agora fica mais fácil, porque os dois estão com a mesma intensidade. Você sempre presta atenção aqui no meter, se realmente isso está acontecendo. Você tem três formas. Visual, olha o meter, vê essa parte aqui, está chegando a 24. Essa daqui, você quer chegar a 24, você toca até que chegue a 24 aqui, certo? Uma suposição de valor, não estou dizendo que é esse. O valor que está aqui, deveria ter aqui. Beleza? Bom, essa foi a questão de hoje, ver que pode lhe ajudar muito para aqueles que fazem locução, ou para áudio mesmo, no seu dia a dia de gravação, você fez vários takes, um ficou lá embaixo, o nível de sinal, o outro ficou lá em cima. Então, você tem esse controle para poder depois fazer uma compressão melhor, senão você faz uma compressão errada. Esse processo é muito preocupado, que é um dos processos que você faz antes das outras edições. Preocupado com a parte até de compressão, para que você não estrague o áudio através de uma más compressão aqui, porque aqui está pouca coisa, aí comprime demais aqui, porque o objetivo é chegar a tirar esse pico daqui, o pico. Aí você pega, então, se eles estão na mesma intensidade, vai ser bacana, que ele vai somente, por exemplo, tirar o pico aqui. O compressor é configurado para tudo, sendo que, como ele está na mesma intensidade, ele ia somente tirar. Agora, esse aqui está lá em cima demais, esse aqui, esse aqui lá embaixo demais, aí fica difícil, certo? Então, creio que o básico do assunto já tenha sido tratado. Só me resta agora agradecer a você pela sua presença. Caso esse estudo tenha acrescentado algo ao seu conhecimento, peço, meu irmão e minha irmã, deixe seu like, pois esse gesto é o meu melhor pagamento. Voto de sucesso nas suas produções. Eu vou lhe aguardar aqui para o próximo Modo Querendo Deus. Um forte abraço. Abraço.